A saúde do solo é fundamental para entender os desafios climáticos na agricultura. Eu conversei com o Maicon Mazurana, professor da Universidade Federal do Grande do Sul, sobre a importância de práticas como plantio direto, a rotação de culturas para manter a qualidade do solo. Ele explica como essas técnicas controlam o fluxo de água, evitando erosão e maximizando a absorção, especialmente em cenários de secas severas ou também com chuvas intensas. Confira os detalhes a partir de agora. As mudanças climáticas vêm causando eventos cada vez mais extremos, tanto no caso de chuvas como no caso de secas. Qual a importância e quais são as práticas que controlam o fluxo de água na fazenda? E essas práticas também possuem importância em períodos e locais secos? E quais delas são as mais ignoradas ou esquecidas? Perfeito, Aline. Vamos lá, então. Essas mudanças climáticas vão sendo cada vez mais intensificadas. Eu vim observando isso já ao longo dos anos, nas últimas duas ou três décadas. E a gente percebe que elas têm se intensificado um pouco mais, especialmente aqui na região sul, que a gente já passa por períodos que não são tão favoráveis em relação às outras condições regulares do país. Especialmente quando falo no quesito estiagens, com maior frequência de eventos de estiagem, bem como eventos de alta precipitação climométrica associado a um baixo tempo. Então, aquelas chuvas, vamos dizer assim, aquelas pancadas muito fortes de chuva, onde o solo não consegue, de imediato, absorver aquela água que chega via essa precipitação. Bom, as práticas que a gente observa que são possíveis de fazer na fazenda e que foram esquecidas ou simplificadas ao longo das últimas duas ou três décadas, elas dizem respeito especialmente à melhoria no que a gente entende como sistema de plantio direto, que aí engloba a questão de permanência constante da palhada ou de plantas vivas sobre o solo, associado com isso à redução do envolvimento do solo ou tentando manter aquele envolvimento somente na linha de semeadura das culturas, no caso das culturas de verão ou de inverno, juntamente com a rotação de culturas. O que significa isso? Por exemplo, estamos entrando agora numa estação de crescimento de verão. Então, se nesse ano aqui, nessa área física, vai ter, por exemplo, soja, na safra seguinte, no mesmo período, teria que ter milho. Então, esse tripé, ele foi, ao longo das últimas quatro, cinco décadas, simplificado. Entendido como o quê? Que somente a presença de palhada e a monocultura, o associado a ela não, quer queira, quer não, a rentabilidade que ela proporciona, seria suficiente para nós estarmos mantendo a qualidade física do solo. Bom, esses eventos de estiagem que têm acontecido, atrelado às questões de mudanças climáticas ou aos eventos de alta precipitação, externaram a necessidade de nós revermos esse modelo até então adotado, ou as simplificações que foram aplicadas nesse modelo. Dentre os processos de simplificações que a gente observa, além desse tripé da base do sistema de plantio direto, a gente vê que foi simplificado e foi tirado das lavouras, por exemplo, os ferraciamentos, que é uma barreira mecânica, para quê? Para que aquela água da chuva que o solo não consegue infiltrar, seja porque ele está saturado, ou porque o volume que chega naquele determinado tempo não consegue infiltrar, que vai então, com aquelas condições, sobrar e escoar em superfície, que esse volume de água possa ser disciplinado a tal ponto de que, de condições daquela água infiltrar naquela porção de terra depois da chuva, ou ainda, se esse volume for muito grande, que não consiga infiltrar de forma rápida, que ele seja então esse escoamento reduzido à sua velocidade que sai da manhã lavoura e vai, por exemplo, para a lavoura vizinha, ou que vai alimentar um rio, um açude ou algo do tipo. Então, são práticas que, com o tempo, foram se encurtando, se simplificando, entendidas essas práticas de que a presença no passado de terraçamento associadas com o tipo de mecanização que nós tínhamos não era compatível com isso. Quando, na verdade, ao longo desse tempo, a mecanização foi sendo melhorada, incrementada, e essa simplificação que teve no ano passado, a gente acaba, hoje, sendo penalizado por isso, e eu diria assim, essa penalização foi, para mim, expressa de forma muito evidente, agora, com esse volume de chuva grande que chegou, causado ali em maio, nas enchentes. Eu não estou dizendo aqui que, se não tivesse nos terraçamentos das áreas, isso não teria acontecido. O que eu estou me referindo é que, se essas práticas somadas ao que já é feito hoje, no plantio direto, fossem pensadas dentro do sistema, esse volume de água teria sobrado menos para alimentar rios ou outros potenciais cursos d'água, e nós conseguiríamos, com as atividades que nós temos hoje, de barragens e outras práticas naturais de contenção de água, talvez, ter chegado a um volume menor, nas porções mais baixas, ou ainda que chegasse um volume maior, que tivesse um tempo necessário para que as pessoas conseguissem, então, fazer aquelas organizações nas comunidades com menor dano frente ao que foi colocado agora. Então, volta um pouquinho disso, e olhemos para o período de estiagem, essas práticas, elas vão ao encontro de quê? De que eu possa melhorar a capacidade que esses solos têm em infiltrar essa água. E, nos períodos de veranico, eu colocar essa água de volta na lavoura, fazendo com que, talvez, muitas áreas de terra que o estado, enfim, glebas e tudo mais, pudessem passar por esses períodos de menor precipitação, sem ter uma perda significativa de grãos, como a gente observa, a cada estiagem que o estado é cometido. Certo, e Michel, não sei se a gente pode afirmar dessa forma também, como você mencionou há pouco, caso essas práticas para controle de erosão hídrica fossem mais comuns, a gente pode dizer que esses impactos seriam relativamente menores? Dá para você dizer de certa maneira que sim, viu, Aline? Porque é o seguinte, nós temos alguns produtores aqui no estado e fora dele também, que desde o passado, lá quando foi mudado o sistema de preparo com o condicionado de solo para, então, o sistema de produtivo direto, eles ainda adotam os terraceamentos e continuam construindo mais áreas. Pensando não somente na sua propriedade, no limite físico dela, mas naquele contorno, que eu digo assim, onde a propriedade está inserida dentro de uma bacia hidrográfica. Quando a gente vai visitar esses produtores depois desses períodos, como foi a chuva de maio, todo esse fenômeno aqui, você observa que naquelas propriedades também houveram perdas de solo, só que num grau muito menor. O que isso nos evidencia? Que se aquelas práticas forem novamente adotadas ou estimuladas à sua melhoria para que os produtores desenvolvam elas ou retomem nas lavouras, a probabilidade de nós termos sucesso em eventos futuros, torçamos que não aconteça mais algo assim, mas de, ainda que serão menores, de reduzirmos as perdas de solo que acontecem e de melhorarmos a infiltração de águas locais, ela é muito grande. Então, se dá para você dizer que, de certa maneira, se o Estado como um todo funcionasse de acordo com aquelas propriedades que a gente conhece que estão aqui para serem visitadas, como um modelo talvez a ser melhorado e amplificado, possivelmente nós teríamos um volume um pouco menor de danos frente àquilo que a gente enfrentou agora em maio. Qual é o percentual que dá para você dizer que reduziu? É difícil você mensurar, mas em termos de perdas de solo, foram muito significativos. Eu diria assim que, pelo menos, alguns 30% a menos daria tranquilamente para se reduzir em nível de lavoura. Não naquele volume dado que veio de um rio, por exemplo, que juntou com mais um outro curso, dois, e aí atingiu um volume superior. Mas em nível de lavoura dentro das áreas, com certeza nós teríamos aí de 20%, 30%, sem sombra de dúvidas, de redução de perdas de solo. E isso, em contrapartida, teria menos danos ao todo naquela micro-bacia ou naquela comunidade. Certo. E agora com os danos que já ocorreram, quais são os procedimentos que os produtores podem realizar e adotar nesse momento para recuperar esses solos que foram afetados pelas enchentes que sofreram com a intensa erosão hídrica? É uma pergunta difícil de ter uma receita, Violina. O pessoal pergunta muito sobre isso, que receita eu uso. Por que eu digo difícil de nós termos essa receita? Porque para cada caso é um caso. De uma forma geral, assim, a gente tem pautado alguns passos que poderiam servir e devem servir, possivelmente, como uma base para essa reconstrução. Que passos são esses? A primeira fotografia é a gente olhar para aquelas áreas que receberam esses sedimentos se foi uma área que, de fato, recebeu um volume de sedimentos ou se foi uma área que foi lavada. São dois sinales diferentes. O produtor, de uma maneira geral, ele está acostumado a trabalhar com áreas que sempre têm erosão laminar, que é lavado, sobe embora. E poucos estão acostumados a trabalhar com uma área onde recebeu uma camada muito grande de sedimentos. Então, a primeira fotografia é essa. Nós identificamos o que é local de deposição e o que é local de lavagem. Bom, feito isso, e cada produtor, estou fazendo um parênteses aqui, ele tem a capacidade plena, ele conhece a área rural e vê isso muito rapidamente, ou aquela comunidade atingida. Feito isso, nós vamos partir com um passo que está junto desse, mas é um pouquinho mais adiante. Que tipo de sedimentos chegou ali? É um sedimento de partículas finas, areia, silva de argila, que pode ser incorporado ou reintroduzido naquele momento produtivo? Ou, além disso, eu tenho ainda aí raízes, galhos, detritos, deconstruções e tal? Agora, se for esse cenário segundo, nós temos que fazer uma limpeza dessa área inicialmente, para daí olharmos para aquele material que chegou ali, que não dá nem para dizer que é um solo, são os sedimentos que poderão compor aquele maciço de sol de novo. Feito isso, essa etapa inicial aqui, partimos para um segundo passo. O que é o quê? Coletarmos uma amostra de solo para encaminharmos ao laboratório, para termos uma fotografia de como é que está a condição de fertilidade. Então, em cada um desses locais, lavagem ou de depósito, coletarmos uma amostra para encaminhar para lá. Com isso, o agrônomo técnico vai ter em suas mãos, eu diria assim, quase que precisando de sangue. Nós vamos conseguir ver ali o que tem de nutrientes ou o que foi levado em bordo de nutrientes. E aí, nós conseguimos posicionar. Será que o que eu preciso aqui é, além de um corretivo de solo, para melhorar talvez o pH, é também repor fertilizantes, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e assim por diante? Se a resposta for sim, com base no solo, bom, então a gente vai partir para uma terceira, uma quarta etapa. Muitas vezes a resposta é não. A fotografia que nós temos aqui é que muitos dos solos que receberam esses detritos, essa parte mais fina, esses sedimentos, eles incrementaram a condição de fertilidade naquela camada que o estado. O que nós temos que fazer nesses ambientes aí teria que ser melhorar a característica, as condições físicas e também biológicas para que, com a fertilidade que ali existe nesses locais de posto, eu consiga permitir o crescimento e o desenvolvimento de plantas. Então, esse é um ponto importante. Bom, naquele local que foi decapitado por completo, que ficou aquela camada dura, a gente chama assim de carne de pescoço, bom, desse material mais grosseiro, ali talvez a intervenção seja mecânica. Eu incorporar o material e mexer para soltar, para criar uma condição física inicial que permita o estabelecimento de uma cultura e por meio da biomassa da parte aérea mais a raiz, eu consiga reestruturar um solo em uma escala de tempo, através de 5, 7, 10 anos ou mais. Então, não vai ser uma coisa de imediato, nós vamos ter dois cidades diferentes. Então, o primeiro passo é identificar as áreas, o segundo é essa coleta de amostra química, se pudermos junto também fazer uma amostragem das condições físicas do solo, que seria o quê? Vamos pegar, por exemplo, imaginar que isso aqui seja um cilindro, eu coleto uma amostra de solo, então, eu vou ter uma certa área conhecida aqui, por uma salta altura e uma massa, então, a relação entre a massa de solo contida aqui dentro com o volume, eu tenho a densidade. Eu consigo criar relações físicas para entender se aquele solo também, além de ter sofrido uma degradação química, que porventura possa ter, a análise de solo comprovada é isso, também eu consigo verificar a composição física dele. E com esses dois elementos, eu posso pensar, então, no terceiro passo. Que prática mecânica eu vou aplicar naquele ambiente para que, somada as condições químicas e as condições que estão hoje lá naquela paisagem, eu consiga permitir ou criar uma oportunidade para uma planta crescer. E, em cima disso, então, reiniciar o que a gente chama de um novo ciclo produtivo, seja ele na recomposição daquele solo, buscando um sistema de plantio direto, ou seja ele dando condições iniciais para que, no futuro próximo, eu possa converter aquela área de convencional para a sistema de plantio direto. Então, são passos que vão... Vamos dizer assim, um passo de cada vez. São diferentes etapas que eu preciso cumprir isso aí. Bom, feito isso, essas três etapas aí, a quarta ou a quinta, depende de como você queira colocar ela, vai ser o quê? Como é que eu vou disciplinar aquele volume de água que vai chegar agora naquele local para que aquela água que sobre, que ela não cause, não acelere ainda mais a erosão que já existe. Então, eu tenho que contornar aquilo ali com plantas de cobertura para reduzir o impacto que a gota vende e bate sobre o solo. Aquela água que não infiltra, como é que eu posso convergir ela para dentro da lavoura ou para uma área adjacente, de forma que ela não adquira velocidade, acelerando ou causando ainda mais erosão. Então, esses quatro, cinco elementos, eu diria que são os passos iniciais que um técnico no campo ou um produtor assessorado ou nem coisa, técnico, deve tentar buscar para dar reinício à possibilidade de recuperação daquelas áreas que foram degradadas em maior ou em menor grau durante a enchente. Certo, Michel. Chegando aqui ao fim da nossa conversa, existe um trabalho aqui no Rio Grande do Sul, que é a URGS, a EMATER, a Secretaria, de recuperação e conscientização dos solos. Como tu enxerga esses trabalhos a importância para o produtor rural? Para ele ter, inclusive, novas técnicas no futuro, para essas novas... Perfeito, perfeito. Esses trabalhos, eles são essenciais, assim, todo esse sistema que nós estamos vendo agora, que é a situação, ela evidenciou um ponto importante do projeto, que é o seguinte, a gente tem excelentes técnicos em diferentes frentes, em MATER, em BRAPAS, Secretaria de Agricultura e por aí vai, com diferentes trabalhos que muitas vezes trabalham de forma isolada, seja por uma questão de política ou por outras situações que não interessam aqui a nós agora. Bom, todo mundo se reuniu e começou a discutir, bom, como é que o que eu conheço pode ligar com o que o outro conhece e convergir para isso? Então, todos esses trabalhos que você citou, entre outros mais que estão no campo e vão chegando ao conhecimento, eles convergem para um sentido específico. E isso é um consenso. Nós precisamos melhorar mais a capacidade que os solos têm de infiltrar a água. Isso é um fato. Então, todo mundo converge para isso. Porque eles estão vendo que as condições atuais que nós temos de solo são muito pouco propícias a infiltrar maior volume de água. Seja porque a gente faz o monocultivo, seja porque a gente simplificou demais o processo, seja porque tem muita máquina passando sobre o que é solo, seja porque o produtor adota um sistema, por exemplo, de integração avólica-pecuária que foca só no volume de animal por área e não no rendimento conjunto, né, de carne, mais grãos que sai dali. Então, essas ações isoladas que agora estão sendo convergidas para o mesmo cesto que possa acontecer, elas somam muito com isso. Por quê? Porque mostram para o produtor que nós temos equipe técnica capaz, nós temos tecnologia e ferramenta para melhorar aquela condição e nós estamos construindo, pelo menos a nível de governo, você vê, um esforço para que tenha recurso financeiro para pegar essas ferramentas e fazer com que chegue o produtor para nós. Primeiro, ele enxergar que tem uma possibilidade de nós recuperarmos o moral dele. Segundo, nós temos condições mecânicas, físicas e financeiras para dar esse passo de reestruturação. Terceiro, que isso pode ser feito numa escala de tempo que a gente consiga estar aqui. Eu falo aqui, numa década, que é muito tempo o nível de agricultura, mas eu ainda tenho a possibilidade, numa década, de dar condições de daqui a 10 anos e eu ter um cenário igual ou melhor do que nós tínhamos antes desse evento. Então, todas as ações são fundamentais. Agora não é hora de nós dividirmos esforços, agora é hora de somarmos esses esforços. E todos esses entes entenderam isso e têm levado o que eles têm de melhor em termos de tecnologia para o campo e também têm levado aquilo que não funciona. para que a gente consiga entender em que cenário nós estamos e como posicionar aquelas ferramentas. Então, isso tem sido muito proveitoso e eu acredito, sinceramente, que nós vamos sair desse processo melhor do que nós entramos. Porque tem toda uma equipe junto com o pessoal do campo, o produtor que está lá, tentando reconstruir aquilo e corrigindo os erros e tentando fazer um acerto melhor. Então, não tenho dúvida que nós vamos caminhar para algo melhor do que nós tínhamos antes, só que, lógico, há um custo muito pesado a nível de estado, maior ainda a nível de produtor, que tem, às vezes, veio aí de 4, 5 anos de estiagem e pegou aí uma ou duas enchentes, mas que a gente tem conseguido, vamos assim, reconstruir essa, primeiro, o moral deles e depois ir dando os passos seguintes. Então, nós estamos num caminho que não vai ser fácil, mas ele é possível de ser executado e melhor, de ser construído no seguinte.